Por último vocês vão precisar de um EVA vermelho e um molde de boca de vampiro que eu vou deixar lá no blog. E aí vocês passam primeiro o EVA, o molde para o EVA vermelho da boca e depois dos dentes para o EVA branco. E aí cola o EVA branco com os dentes em cima da boquinha e faça um buraco no centro. E aí por fim vocês passam um canudo no meio dessa boquinha de vampiro para fazer a boquinha dentro do canudo, para quando a pessoa beber parecer que é um vampiro. E aí E aí Se inscreva no canal.